Salve rapaziada, boa boa pra nós! Pra quem não conhece, muito prazer, eu sou o Negri do Passat E estamos na empresa, estamos na WMS Motorsports E hoje a gente vai acertar esse Santana Esse Santana foi todo montado aqui na oficina Parte mecânica, parte elétrica E é um carro que tem um valor sentimental gigantesco pro dono A estimativa de potência desse carro aqui é extrair entre 450 cavalos E vamos ver o que vai acontecer Esse carro usa intercooler E uma FT450 Vamos calibrar o carro aqui no dinamômetro E iniciar as passadas, beleza? É isso, daqui a pouco a gente volta, é nóis É isso, daqui a pouco a gente volta, é nóis Vamos lá, que rupe os tambores Rapaziada, nessa primeira passada Cadê torque máximo, 42km de torque 316 cavalos e 42km de torque Na primeira passada Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente Trezentinho já tá ganhando teaser Fala trezentos, fala trezentos Rapaziada, vamos lá Vamos lá, vou atualizar vocês Até agora, o Alisson acertou o carro aqui Com um quilo e três Veio 314 cavalos e 41km de torque E aí o que aconteceu? Ele acabou de colocar um pouquinho mais de pressão Porque esse carro, ele vai pra terminar de montar ele, entendeu? E aí o que ele vai fazer? A gente vai entregar o carro pro cliente com 350 cavalos E aí depois que o carro estiver todo pronto, polido Com todo montadinho aqui Aí vai vir pra dar mais um upgrade, beleza? Então eu acredito que agora vem um pouquinho mais E vamos ver o que acontece Rapaziada, finalizamos aqui, ó Nessa última passada Veio mais do que o que a gente tinha prometido pra ele Veio 385 cavalos e 44kg de torque Vamos trocar uma ideia com o Alisson aqui Pra gente, pra vocês tirarem algumas dúvidas aí Cara, primeiro Fala pra nós Qual surpreendeu a expectativa? Qual que eram os planos? Era esse mesmo? Na verdade o carro aqui a gente mudou A princípio quando o Lucas veio montar o projeto Ele queria um carro de 300 cavalos Aí ele se empolgou um pouco e falou Não, quero mais A gente já trocou a turbina Só que a gente já tinha feito o cabeçote com um comando pequeno Um 49G E aí Dentro do que a gente tinha conversado, combinado Eu tinha combinado com ele de liberar o carro pra ele com uma potência um pouco menor Pra ele rodar, dar uma maciada Habituar também Ele nunca teve um carro desse tipo Tem que montar o carro inteiro Então assim, precisa se acostumar Um carro desse não é só pegar e sair acelerando É diferente dos carros mais novos E aqui é uma lasanha Então tem que tomar cuidado O que a gente combinou foi isso Esse carro aqui a ideia é a gente chegar nos 450 cavalos com mais pressão Mas com 1,7 kg ele já deu 385 cavalos Aí eu acabei baixando um pouquinho a pressão agora Deixei com 1,5 kg Pra ele pegar o carro Rodar Fazer o que ele tem que fazer Aí depois a gente vai Ligar um booster aqui E deixar com os 400 E deixar Vamos levar Vamos levar ele pra esse bairro, rapaziada Esse daqui vai ser mais um Que daqui a pouco vai Pô, Santo Antônio A gente não tem, cara Nenhum Santana andando nas pistas de arrancada, véi Quem sabe esse aqui não vai ser o primeiro É isso Ô, fala pros caras Que esse carro aqui era do seu avô, né Então O carro era do meu avô, né Peguei o carro Até então destruído Tava praticamente quase um ano parado Aí o meu sonho sempre foi ter um Um APzão assim E, meu Sonho realizado Não tem o que falar É isso Vai ser feliz, filho Vai ser feliz Vai derreter tudo aí E depois você volta Pra ver que a gente consegue Fazer o upgrade de projetos É isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Desse modelo de vídeo Voltamos com mais conteúdo pra vocês Muito em breve É isso Tamo junto É nóis